Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, vou fazer um giro aqui perto do apartamento que eu mudei Não estou mais naquele apartamento do centro, lá eu fiquei um mês E agora eu aluguei aqui no Alto da Glória, um outro apartamento Não é tão central quanto aquele, mas tem um acesso bem bom também Um fácil acesso aqui ao ônibus, ao supermercado Então vou dar um giro aqui hoje no bairro que é aqui que eu estou hospedada Fico mais um mês aqui e daqui vou para Portugal então Esse apartamento é legal também porque ele tem aí piscina, tudo Então vou poder curtir também um pouquinho aí o verão aqui do Brasil Vou poder curtir um pouco o verão do Brasil Então bora lá comigo, atravessar aqui Bora lá comigo conhecer um pouquinho aqui do Alto da Glória em Curitiba Então vamos lá fazer umas imagens para vocês Ó gente, bem pertinho então eu fico ali da estação Tudo que vai tanto para muitos passeios como também para o centro da cidade Também dá para eu ir a pé se eu quiser Demora aí uns 20 minutinhos ou 30 minutos Eu estou lá no centro Então talvez aí quando eu for para lá Se eu não voltar caminhando talvez eu vá caminhando e volte de ônibus Eu vou ver ainda como que eu vou fazer Mas com certeza eu vou dar uma caminhada assim até o centro Então vou mostrar agora Aqui tem o Walmart que é bem aqui pertinho também de casa Então quando a gente precisa de comprar alguma coisa no supermercado Bem aqui e o prédio que eu estou hospedada é ali no meinho Aquele do meio ali é o prédio que eu estou hospedada Então é tudo muito fácil aqui Um acesso muito bom aqui Bem tranquilo para ficar hospedada aqui também No final aí da minha estadia Como sempre eu faço Vou fazer um levantamento aí dos preços que eu paguei Tudo direitinho E falo para vocês aí os meus custos Nesses dois meses que eu estou aqui no Brasil Eu confesso que eu tenho sentido que eu gastei bastante Mas eu não sei Vou fazer ainda o levantamento Eu não fiz o levantamento ainda Vou fazer o levantamento aí no final Então da minha estadia Porque daí eu vou computar os dois meses Fazer um mês pelo outro Para ver qual que foi aí então O gasto que eu tive passo para vocês Tá legal? Então ali o estacionamento do Walmart Tem essa rampa aqui Não sei se tem uma outra entrada Provavelmente deve ter também Mas essa entrada aqui é a que fica mais fácil para mim Vou tentar filmar aqui Dar um panorama geral para vocês Porque eu acho que também não pode filmar aqui O supermercado Então bora lá Aqui umas promoções O preço do Walmart sempre foi bom Sempre é um preço aí um pouco mais diferenciado Do que os mercados menores Mas mesmo assim tem coisas aí que estão Um pouco caras Vou filmar aqui, ó Ó, a panetone está na promoção Bom, 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 surtido Garoto, 300 gramas R$ 4,99 Ali já não dá para ver direito as imagens Então vamos ver aqui dentro Se eu consigo filmar alguma coisa Carambolinhas R$ 25,90 o quilo Banana caturra Banana é barato, né gente? Sempre banana No Brasil ela é mais barata mesmo Esse mercado aqui ele é bom Porque ele é bem grande E tem tudo, né? Vou pegar um nesse café para mim Que o meu está acabando Vamos ver aqui R$ 5,95 O refil Que caro, gente do céu Favorizada de ver, viu? Vou pegar um damasco então Que é o mais baratinho que tem aqui Experimentar, não conheço ele Aí tem o melita também Também está R$ 3,45 Extra forte Acho que eu quero o normal mesmo Esse aqui Bom, gente, então esse é o Walmart Que fica aqui perto da minha casa Bem grande o supermercado Então já dá para ver que tem bastante coisa Estou bem servida aqui de mercado Vou parar de filmar aqui dentro Porque eles podem não gostar Vou atravessar aqui Porque ali fica mais ruimzinho Para passar Que é meio diagonal Tem um shopping aqui pertinho Eu não sei direito o nome desse shopping Aqui eu já vim nele Quando eu morava aqui Ui! Quando eu morava aqui em Curitiba Eu vim nele Quase fui atropelada, gente Tem que prestar atenção Aqui que vem carro de tudo que é lado Ali, ó Tá vendo? É... Eu vim aqui Quando eu morava aqui Eu ia... Já fui nesse... Quando eu morava aqui Eu já fui nesse shopping Mas eu não lembro o nome dele Eu vou dar um pulinho ali agora Perguntar Tentando perguntar aqui para as pessoas Mas também não sabe Mas eu vou chegar mais perto ali Que a gente está... Umas quadras aqui de distância dele Acho que quando eu chegar mais perto Eu vou... Vou saber o nome Vou perguntar para alguém Alguém há de saber Até bom dar uma volta Que se faz um reconhecimento Aqui do... Do bairro Aí tem um outro ponto de ônibus aqui Provavelmente deve ir para o centro também Não sei para onde vai Mas aquele do tubo Eu sei que vai para o centro Inclusive vai lá Onde eu faço meus exames também médicos Vai bem perto lá Porque não fala para onde vai Perguntar depois É um bairro muito bom aqui, viu gente? É bem perto do centro E ele tem vida própria também Tem tudo que você precisa aqui Eu tenho uma cabeleireira que eu gosto Aqui em Curitiba Que toda vez que eu vinha para cá Eu fazia com ela um corte Ajeitava meu cabelo Só fazia com ela Pois eu não esqueci o nome da criatura Da cabeleireira E não esqueci também Onde era o salão Como que pode uma pessoa esquecer o nome Eu formatei o meu celular Então, olha que grande Eu estou de esquina Loja boa Eu formatei meu celular Então eu não lembro o nome da cabeleireira Eu não tenho mais o telefone aqui cadastrado Perdi o contato dela Então agora não sei onde que eu vou achar ela Ou seja, eu não vou achar Tá quente, viu gente? Mas também saí agora Duas horas da tarde Que é o quê? Bom, aqui começou então Uma lanchonete bem legal Aqui, não sei se vai dar para ver lá dentro Tem mesinhas aqui para fora Confeitaria e café bistro Segundo o meu anfitrião De sábado de manhã Tem uma feirinha que acontece aqui Não sei se é aqui na frente Vou ver se eu venho aqui no próximo sábado Então para filmar a feirinha para vocês Então vamos entrar dentro do shopping Um do barulhento esse, viu? Tá doido Não sei se a feira é aqui Se tem a entrada do shopping aqui Ah, estou no estacionamento do shopping Achando que... Gente, entrei no estacionamento Acho que a entrada do shopping não é por aqui Vamos ver se a gente acha a entrada do shopping É, esse shopping aqui eu não conhecia mesmo, viu? Achei que fosse esse, mas não era Só uma lanchonete fechada Deve ser shopping novo Uns banquinhos para sentar aqui Não sei se lá dentro tem Então, gente, o shopping As lojas do shopping São aqui em volta dele Dentro dele é um estacionamento só Não tem entrada por lá Achei que tivesse Mas as lojas, então, estão aqui por fora Mas é bem gostoso Olha, tem os banquinhos aqui para sentar Tem aí as lojas aqui Que vendem os produtos Vamos ver aqui Só vou comprar um porta incenso para mim Acender meu incencinho lá em casa Mas aqui nesse shopping não vou arriscar Porque deve ser caro Olha, pisco Botica Olha, gente Curitiba tem uma... Tem uma cultura bem legal com animais aí, sabe? Tem locais aqui não Que estava sem nada, né? Olha aí o potinho Mas tem locais que eles colocam comida e água Para os animaizinhos de rua E é uma cultura bem... Bem grande aqui em Curitiba Eu acho bonito isso Só que nesse que nós passamos aí Não tinha... Não tinha nada dentro Acho que era mais para mostrar mesmo O potinho para venda Bom, gente, então é isso O shopping não tem... Não tem aqui muita coisa Mas é para ver Se lá dentro é o estacionamento Então não temos nada aqui para ver Só mesmo na volta dele Agora eu vou fazer então a volta E vou voltar lá para o apartamento Porque está, olha Meio com jeito de chuva Então vou voltar lá Vou editar uns vídeos Fazer umas coisas que eu tenho que fazer lá E outro dia eu saio E faço mais vlog para vocês Bom, gente, então vou finalizar aqui Nosso vlog de hoje Aqui no Alto da Glória Que eu não sei mais se é Alto da Glória Ou se é Alto da Quinze Agora eu fiquei na dúvida De que bairro que nós estamos aqui De qualquer forma Então vou finalizar o vlog Aqui perto do apartamento Que eu estou morando Né? Este mês aqui de Fevereiro Espero que vocês estejam gostando Aí dos meus tours Que estou fazendo aqui em Curitiba Não esquece de deixar um like Aqui para fortalecer o canal Se inscrever Se você não é inscrito ainda E eu espero vocês aí No próximo vídeo Eu deixo um grande abraço De Curitiba Até o próximo vídeo Tchau! O que eu gosto de Curitiba São os passarinhos Que tem muito arborizado E cheio de passarinho que canta Mas eu nunca consigo pegar eles Para filmar Bom dia Bom dia Não boa tarde, né? O bairro Zoom Passa naquele ponto Então Que eu mostrei para vocês O sistema de transporte Aqui em Curitiba É muito bom Porque ele faz Interliga com vários pontos E muitas vezes A pessoa precisa ir Num extremo ao outro Da cidade E acaba pagando Uma passagem só Porque ela embarca Num ponto E esse ponto Vai até um determinado Terminal E nesse terminal Ela pega o ônibus Então que vai Até o destino dela Pagando uma passagem só Então é um sistema Então é um sistema de transporte Bem inteligente Que tem aqui em Curitiba Esse prédio aqui Que eu estou hospedada O 11º andar Só eu mesmo Esse elevador aqui Não me acertei muito com ele Porque ele é De tocar assim Eu quando cheguei Apertei tudo Que foi jeito Aqui Os números No elevador Não vinha de jeito nenhum E agora Que eu descobri Que tem que ser assim Com o dedo Só encostando nele Porque ele é digital Então É meio complicadinho E aí